Ok pessoal, estamos de volta com mais um vídeo Agora vamos jogar Mario Run É... Ok, vamos lá Putz, esse jogo tá meio em pé, é isso mesmo? Não Jesus, é vida Deixa eu colocar a câmera aqui direitinho Tirar aqui o papel que eu tava dando altura pra câmera Ok, vamos lá É, com acesso à internet É normal que seja um pouquinho mais lento Não, não quero instalar o Google Play agora não Ok, toque para começar Não, agora não Google Outra hora, outra hora Estou meio que sem espaço de memória pra colocar você Nem sei como é que consegui colocar o Mario Enfim Ok pessoal, então já começou a me engingar desde já, né? Pra vocês deixarem O seu like E se inscreverem no canal Porque pô galera Esses vídeos assim Ah pô, você não tá usando o gravador interno do tablet O interno do tablet Você não tá usando o programa pra capturar A imagem poderia ficar melhor Sim, a imagem fica um pouco melhor Fica um pouco dilatada Assim, né? Na hora de reproduzir no YouTube Mas... Tá Fica meio dilatada Mas eu não acredito que seja um complicado O problema foi que não encontrei um legal assim Pra uma qualidade de imagem melhor em HD Ou Full HD ou com uma câmera E não achei também uma qualidade legal do áudio Aí preferi fazer desse jeito Mas vamos lá Eu não tenho Nintendo Então não tenho EMI e Nintendo Eu tenho o Xbox E tenho o Steam Então... É... Tá Concordo Que eu não vou violar Insira o seu apelido Ok, meu apelido pode ser o mesmo que eu botava naqueles jogos Leo É... 2017 Por que Leo 2017? Porque poucas pessoas pensam em botar esse apelido E como não vai ser um jogo que eu vou ficar jogando direto Então eu não acredito que... Não Isso seja um complicador Querido Mario Daria uma festa no castelo Gostaria de vir? Faria um bolo Com carinho Peach Né? O copa, este bolo está no papo É de quem ainda leva E de quebra ainda leva a Peach A princesa Né? Pra variar Ou seja, o Mario ele anda sozinho Seja bem-vindo ao Super Mario Run Nesse jogo você corre automaticamente Bem, só ajuda Ele também salta automaticamente sobre os pequenos objetos Ah, então é um filme Porra Mario também salta automaticamente sobre os pequenos inimigos Porra, velho Ah, tirou até o dedo da frente aqui Aproxima... Ah É, sobre... Se percorrer um erro... Se cometer um erro... O personagem aparecerá dentro de uma bolha e você poderá tentar novamente Toca na tela É... Ok Ah, pra grandes distâncias tem que pular Muito bem Ah, quase que eu erro Putz Se tocar Tá, se tocar e mantiver o dedo Ele pula um pouco mais alto Não Não Opa Mandei bem Opa Esqueci que ele pula automaticamente sobre os pequenos inimigos Só pula abismo que tem que ser comigo Ah, tipo um Subway Surf Isso aqui Ah, descobri isso sozinho Tá Nintendo Tem provas aqui É só você olhar É só você olhar Que eu descobri isso sozinho Opa Fiz até um Pro Ah, o castelo lá da princesa já tá explodindo Ok Tente coletar todas as moedas rosas Tenta novamente Agora não Quero mais ver a história aqui pra gravar Depois eu volto Talvez, não sei Pô, a luz que eu tô colocando a luz de fundo aqui Pra ver se melhora Acho que ficou pior, velho Deixa eu tirar ela pra ver se melhora Ah, fica a mesma merda Deixa assim Ok Ok Não sei por que demora Acho que ele envia os dados da partida Pra algum servidor Deixa eu ver aqui em cima É, ela tá usando direto a internet Tá enviando alguns arquivos É que minha internet hoje não tá muito legal Não sei por que que hoje tá uma merda Mas pelo menos tem alguma coisa É aquilo Não é muito Mas se não Também Tu não tá sem É, demorinho Opa Tá baixando os dados Ok pessoal Então nós vamos terminar essa Por aqui É, já volto Assim que ele baixar os dados E vamos lá